Oi, eu sou a Joana, esse aqui é o Universe Fan Girl e hoje eu vou falar sobre o Colette Ele conta a história da Gabrielle Colette, que é interpretada pela Kira Knightley E a história dela, então ela mora numa cidade rural, no interior da França E ela casa com esse autor, com esse romancista de Paris, que é o Herring Todo mundo chama ele de Willy o tempo todo, aí pra pesquisar eu falei, o nome dele é Herring? Jurava que era Willy, porque todo mundo só chama ele de Willy E ele é um escritor famoso, isso nos anos, final dos 1800 E ele escreve os livros e aí você logo descobre que ele usa os artifícios de ghostwriters Ghostwriting, que é um escritor fantasma, ele escreve o livro Mas ele não coloca o nome dele, então por exemplo, muita celebridade, algumas pessoas querem escrever uma autobiografia Às vezes não é 100% autobiográfica, porque alguém escreve Tipo, ah, eu quero contar minha história, mas eu não sei muito bem o que eu vou escrever Então você contrata uma pessoa que vai escrever a história, esse livro vai ser publicado no seu nome E aquela pessoa não vai ser citada Só que existem acordos, as pessoas ganham pra fazer isso Não é, não sai ganhando nada Existe um acordo, esse acordo precisa ser feito, precisa ser pago Hoje em dia isso ainda existe, mas a gente tá falando lá em 1800 Então ele pagava as pessoas, ele publicava os livros e aí todo mundo conhecia ele Ele era incrível, ele era maravilhoso E aí o que acontece? A Colette gostava de escrever eles Tanto que eles trocavam cartas um com o outro antes mesmo de se casarem E aí, um dia ele tá lá brigando com os caras Porque não escreveu uma boa história, porque blá 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 Ele tá tendo problemas Aí ele pergunta pra Colette, a esposa dele, se ela não pode escrever uma história E aí ela escreve No começo ele descarta, ele fala, não quero Mas aí, ao longo do tempo, ele resolve publicar a história dela E ela escreve a história sobre Claudine, que é uma história semi-biográfica Ela baseia a história um pouco na vida dela, altera alguns fatos, altera o nome E publica, ele e o marido gostam e publicam essa história Só que daí faz um baita de um sucesso E aí, a história vai indo, vai acontecer muita coisa Passa, acho que assim, uns 20 anos da vida dos dois, é muito tempo E aí vai publicando outros livros, né, faz muito sucesso as histórias da Claudine E aí, por que que esse filme é importante? Por que eu gostei dele? Por que que ele vale a pena? Porque é uma das histórias onde mulheres criam coisas incríveis E aí elas estão casadas com pessoas que simplesmente dizem que ela não é boa o suficiente Tanto que ele fala que ele faz alterações no livro dela pra que o livro fique bom Tipo, parece que o trabalho da Colette não é suficiente Então, e ela passa a escrever essas histórias Meio que com uma chefia dele Ele fala, ah, isso vai ser bom, isso vai vender Você tem que escrever desse jeito Não pode ter só romance, tem que ter um pouco de sedução Então, é meio que levar ela pro caminho que é a melhor história pro público segundo ele Que vai vender E não o que ela necessariamente, ela acha que vai ser bom Eu tô assistindo esse filme e até lembrei um pouquinho daquele filme Olhos Grandes Que é um filme do Tim Burton Da moça, que ela pintava e o marido levava toda a fama Tem agora outro filme que tá em cartaz nos cinemas Que é a esposa, que é com a Glenn Close Que é uma história parecida O cara é escritor E o tempo todo diminuiu ela Que, ah, você não é boa o suficiente Você não é boa, eu sou o cara Eu sou o autor, eu sou o pintor Eu sou o artista Então, eu sou melhor que você Você é minha esposa Você é minha companheira Você me ajuda nos momentos mais difíceis Mas quem leva a fama sou eu Então, e aos poucos Você vai vendo ela, uma garota que tá acostumada a viver no interior Que não conhece o High Society A Elite E vai conseguindo ganhar o seu espaço Ela vai conseguindo fazer amigos Ela vai começar a tomar o espaço dela E aí você vai ver ela se envolver com outras pessoas E até romanticamente Eu não quero contar muito Porque tem momentos que eu acho bem intrigantes E você vai vendo que ela consegue Tomar conta Ela passa até agir um pouco Como ele também Ela aprende o jogo E ela joga também No mesmo jogo dele Se você pode fazer isso Eu também posso fazer isso Então, ela É muito legal ver isso também E ela vai passar por um processo Até ela entender quem ela é E tomar posse do que é dela Porque aqueles livros são dela Ela escreveu Também é baseado numa história real Esses livros estão Hoje todo mundo sabe que os livros são dela Naquela época ninguém sabia Era tudo do Willy E hoje os livros estão assinados Com o segundo nome dela Que é o Colette O primeiro nome dela é Gabrielle Então, é bacana ver Essa trajetória Ela mal saber quem ela é Casar Mudar de vida Ter que se adaptar Escrever uma história Saber que tudo é um sucesso E o meu sucesso não vem pra ela Só que ao mesmo tempo Muitas das pessoas Rolam os rumorzinhos Assim Ai, mas será que é ela? Porque a história da Claudine Como é uma biografia Você vê que é baseada na história dela Então muitas pessoas pensam Tipo Ai, será que ela é assim? Então ela vai passar por várias fases De se reconhecer De se entender E se descobrir O que eu acho ótimo É de tomar liberdade De tomar ação E de passar a não ser a mulher do Willy A ser a sua própria pessoa Então ela vai experimentar com outras artes E ela conhece uma outra mulher Que é a Missy Que é uma personagem incrível Porque naquela época E sim, essa pessoa existiu Ela era uma mulher E E ela tá Brincando com gênero E roupa E várias coisas Então ela se veste Como um homem Pra aquela época Como um homem Calça Paletó E Ela se veste Ela usa o chapéu Que normalmente são os chapéus masculinos Ela tá de calça Que absurdo Mulheres usarem calças E todo mundo sabe Que ela anda Que ela Anda Com outras mulheres Tem até uma conversa Entre a Colette e a Missy E a Missy fala Tipo Eu posso fazer isso Porque eu tenho dinheiro Porque eu herdei Eu tinha Eu tenho família Eu tenho nome Por isso que eu posso sair por aí Andando com essas roupas Andando de calça E E E estando com outras mulheres Eu tenho esse direito Porque é o nível onde eu tô Eu tenho pena das mulheres Que não podem E eu tô aqui Pra ser uma inspiração Pra falar que vocês sim Podem fazer isso Você pode andar de calça Você não precisa casar com um homem Se você quiser Então De uma liberdade Sexual De uma liberdade de gênero Uma liberdade de Usar qualquer roupa Que você quiser Porque roupa não tem gênero Sinto muito te informar Então Eu acho que Assim como O filme do Infiltrado na Clã Eu acho que é um filme que Esse é até um pouco mais antigo Você para E você pensa Nas coisas que são ditas Nesse filme Como a mulher é vista E aí você para e pensa Achei que a gente ia estar Um pouquinho melhor Né? Então São pessoas com pensamentos antigos Só que lá eles estão Em tempos antigos Agora a gente não tá mais, né? 2019 São dois filmes Que me fizeram pensar A gente gosta muito de dizer Que a gente progrediu E a gente progrediu Muito Tem coisas que a gente Pode dizer e fazer hoje Que não se fazia Cinco anos atrás Dez anos atrás Mas que fica aquela Mensagem De que a gente ainda tem Muito A seguir em frente Então Eu super recomendo Que vocês assistam Esses dois filmes Eles estão em cartaz Dos cinemas E E vejam esse filme E divulguem Porque São histórias Que precisam ser contadas São conversas Que a gente precisa ter Então fica aqui A minha dica Pra você assistir Um desses dois filmes No cinema Espero que vocês gostem Espero que vocês apreciem E se você gostou desse vídeo Não deixe de clicar E se inscrever Clica aqui embaixo Clica no sininho Que daí você vai ser notificado Toda vez que eu postar um vídeo novo Deixa um joinha Pra ajudar o canal Deixa aqui nos comentários Se você já assistiu esse filme Se você gostou da ideia Se você quer vê-los E a gente se vê Semana que vem Tchau